Se você dizer que eu desafino a mão, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado de ter me ouvido igual ao seu. Eu posso apenas e que Deus me deu. Faz cinco meses que eu estou aprendendo português com o curso e o português. Para dizer a verdade, eu estava estudando português antes, mas não de forma contínua. Até que conheci esse português. Sou feliz pra caramba que eu o escolhi. Foi um grande passo mesmo por mim. Meu vocabulário melhorou mil vezes. Comecei a entender mais e a conversar com as amigas do Brasil.